Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui do Apurigoria E eu sou a Andy E hoje eu tenho aqui um tema polêmico E não são mamilos, e sim Ilegalidade na Europa Ficar ilegal aqui Quais que são as tretas Como a gente contorna essa situação, né? Porque não é uma situação muito desejada Porque tem alguns probleminhas E vivendo sobre esse eterno medo de ser expulgado Todo mundo que chega aqui na Europa Não, todo mundo não, os brasileiros que chegam aqui na Europa Tem 90 dias pra ficar aqui de boa com o visto turista Mas e aí, depois disso, o que acontece? Ser queimado vivo! O que acontece, na verdade, é que você fica aí na mocagem Sem poder trabalhar direito Porque tem que ficar trabalhos que não ofereçam registro Sem poder usufruir de algumas coisas boas do governo Como, sei lá, saúde Ou ajuda financeira aí Nessas situações E você acaba vivendo eternamente No medo de ser mandado de volta Para o Brasil, né? Mas Angela, por que as pessoas ficam ilegais Se é uma situação nada boa? Bem, galera, pra conseguir o visto aí Não é uma tarefa muito fácil Precisamente por questão de grama Tem que justificar os meios Se tem condições de ficar aqui E não morar na rua Virar um mendigo aí Como tem alguns casos, né? Vocês acham que não tem mendigo na Europa Mas tem E pra comprovar esse dinheiro Não é nada fácil Porque nosso real Não vale nada Nesse momento Não vale nada, né? Quatro vezes Oito Quatro 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 Os vícios mais comuns aí São Pra estudar Pra achar emprego Alguns países oferecem Outros não Ser casada com alguém Que tenha cidadania Pra você ficar aqui De boa na Europa Porque Quem é cidadão europeu Pode permanecer Em qualquer país Desde que ele tenha meios De se sustentar, né? Se sustentar E bem Desde que eu cheguei aqui Eu já estou há cinco meses E eu regularizei a minha situação aí Segunda-feira Porque deu muita CETA Variada Muitas tretas, né? E vou passar aqui Um pouco do processo Pra conseguir o visto De casado com um cidadão europeu Na Itália e na Alemanha. E as tretas de cada país, porque vocês acham, não, é primeiro mundo, tudo lá é perfeito. Doce alma inocente que não sabe de todas as tretas que rolam aí nessas Europa, né? Bem, lá no início, antes de completar os meus 90 dias, eu dei entrada aí no meu visto de pedido de residência na Itália. E como o Jean e o meu marido, ele é cidadão italiano, então fica muito mais fácil de conseguir porque todos os documentos já foram traduzidos do italiano. Então, já tinha certificado em italiano de casamento e todas as outras coisas, como a residência também. Então, a gente foi lá na costura que é a polícia, né? E demos entrada aí no pedido pra residência minha. O que que eu levei? Eu levei o meu passaporte, o passaporte dele, a residência dele, a certidão de casamento, fotos 45 por 55, uma marca de bolo que é tipo um um seluzinho que você compra aí em qualquer banquinha de 16 euros. Então, é isso aí. No primeiro momento você leva apenas esses documentos e eles te entregam aqui o que é o que eu chamo de papel de pão. Um negócio assim, bem paia mesmo, tipo, da padaria que tá escrito que atestamos que a Angela aqui nasceu no dia tal brasileira pediu o permisso de sojourno. O visto, digamos assim, pra permanecer aqui sem talha, né? E assinado aí tudo à mão e beleza e aí esse papelzinho aqui que eu tinha que carregar até me mandarem cartão. porém, a doce ilusão achando que era apenas isso. Depois disso, eu tive que esperar 10 dias pra poder tirar as minhas digitais. Eles não fazem isso no mesmo dia porque eles não têm vontade alguma de trabalhar naquela história. Fazem questão pra dificultar todo o processo. Pedi um negócio, passou 10 dias, eu fui lá e não era possível fazer digitais porque tinha chovido e um raio estragou todos os computadores. E Itália, vocês não têm no break? Não sei. Isso aí, daí eu voltei de novo lá na outra semana e ainda não estava consertado. Atestado de eficiência e ó, pra Itália. Eu fiz os digitais? Não. Eu não fiz e a gente se mandou, né? Pra Alemanha, que é o caso, a gente tá aqui. Então, pra não dar problema, nós avisamos que não vamos dar continuação no processo, né? Hoje eu já vou no consulado que estamos aqui, então, na teoria, não é pra eles estarem procurando nós lá. Bom, mas se tivesse dado, certo, as digitais, ainda teriam prazo de 30 dias e ainda mais um curso de direitos civis e coisas assim pra fazer antes de conseguir a carteirinha. E é isso aí. É da Itália, basicamente, é essa a parada do permesso de sojourno. O permesso de sojourno tem até um nome bonito, né? Permesso de sojourno. Já o alemão, né? Open House Niedel! Nós viemos aí pra Berlim, estamos fazendo aí um work away, né? O que facilitou o nosso primeiro documento, que é o mais complicado de todos, seria a residência aqui na Alemanha, que é chamada de Anmeldung. Assim, puxando bem o ela, assim, não... E esse documento é muito importante porque você não consegue fazer nada, 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 nada sem ele. Tanto que você não consegue nem alugar casa. Mas pra alugar uma casa, você precisa de um Anmeldung. Pra fazer um Anmeldung, você precisa de uma residência. Pra alugar a casa, você precisa de um Anmeldung, mas aí precisa de residência. E quando nós estávamos fazendo o Anmeldung, descobrimos que nossa certidão de casamento ficou na Itália. E tivemos que esperar aí mais três, três semanas pra chegar esse documento. E aí que começa toda a teta da imigração. A teta. Mami! Se você achava que na Itália foi difícil, prepare-se, porque da Alemanha é muito má... Outra coisa que você tem que procurar é os horários do Ausenda der Horde! Que é basicamente o Departamento de Estrangeiros. Aqui em Berlim é o maior de toda a Alemanha e mesmo assim é uma tragédia de conseguir horários. A gente chegou lá, descobrimos que a senha já tinha acabado. Nós chegamos às três da tarde e perguntamos pra que senha? Que diabo? Pra que senha? Da onde, né? Pôr! Tinha mais senha justamente porque a nossa sessão aqui de quem é casado com um europeu acaba rapidamente. justamente porque aqui na Alemanha tem muitos e muitos turcos. Então a galera da Turquia vem pra cá em peso. Também temos aí espanhóis, italianos, albaneses que vêm tudo na mesma sessão. Então fica ali, ó. Bem, a segunda vez a gente foi, não. Ausenda der Horde! Chegamos lá às cinco da manhã e já não tinha mais senhas. Passamos na madrugada acordado pra nada. Voltamos em outra semana. Chegamos lá às uma hora da manhã, passamos frio. Pegar as senhas às quatro da manhã são apenas 40 senhas distribuídas diariamente. Esse departamento abre apenas três dias por semana. Segunda, terça e quinta e sendo que quarta é só pra quem tem agendamento. Bem, eu vou deixar aí um pouco as coisas e momentos inesquecíveis. É uma cilada, viu? Então, galera, estamos aí indo para o Ausenda der Horde para ver o graça. Tivemos aí um dos últimos metrôs, a gente está na 1-9. Esse 1-9 vai direto até lá. Só que a partir daqui a 14 minutos, 15, já não vai ter mais. Você está fazendo? Não, é meia-noite, 20, a gente está acordado para fazer vista. Não estou fazendo. E a gente chega lá e entra na fila porque você vai às 14. hoje a noite vai ser longa. Estamos aí já na fila da imigração para resolver minhas treta e do visto. Já tem gente. A gente veio às 5 da manhã, não tinha mais fila. Então, agora é uma hora da manhã a gente está aqui para abrir às 4 e ser atendido às 7. Isso aqui que é o departamento de estrangeiros Ausländer Berroda. Berroda. Estou meio a dormir já. E aqui já tem já na fila. Temos umas 50 galera aí. Tem gente com cobertor, tem gente que está dentro do carro se aquecendo. 4 e meia eu finalmente consegui o papelzinho. Nossa senhora, tem uma batalha aí no final. Foi organizado para uma galera que nem é daqui do negócio. E aí foi por um fundo que é um jeito muito grande e tal. Foi bem foda. Consegui um papel 8 e meia vão chamar a gente. Mentira! Se vai dar certo se parar na unha e já vamos é meio irregular. Aqui tem uma tendinha que aqui é aquecida a gente não precisa mais passar por isso. Então tudo com os cabelos tudo zoado aí eles dividem por seções. Se você é casado com alguém de cristiania europeia ganha esse simpo aqui. Eles conseguiram o último papelzinho aí o pessoal aí mostra nossa 40 o pessoal aí de Goiânia e Uberaba. do house A pra quem é casado com os cidadãos da Europa e aqui outros e aqui tem fotocópia. Então galera agora são 8 e meia já tamo aí numa outra sala numa outra pedra esperando mais um outro negócio que já tem aqui dormindo aqui também e é isso aí tamo só esperando dar a senha o problema é que ele vai e volta vai e volta tipo chama 14 deixa chama 5 e chama 15 e chama 5 e no meio existem várias músicas que são as pessoas que conseguiram ajudar pela internet eu nem acredito eu nem acredito ser uma chamada meu Deus do céu falta dois números falta dois números falta dois números agora é meio dia meu Deus do céu chegou aqui uma hora da manhã agora é meio dia já pagamos o negócio você vai ganhar um cartãozinho afinal esse cartãozinho tem que ser levado no caixa automático você recebe um cartãozinho e faz o pagamento em dinheiro ou em cartão de débito e aí tá tudo certo não precisa nem voltar lá em cima e é só deixar esse papel dentro do passaporte esse papel é o visto é esse negocinho que a gente tá fazendo a noite a nossa bem-acadar cidadão europeu vai nessa aqui já na house A e ali é a tendinha onde você ganha o número e depois vem pra cá se esse vento deixar vocês ouvirem isso aí esse aqui é o caminho pro Ausländerbeholder passo por essa ponta aqui e daí vira a esquerda saindo do metrô né ó tem um lugar bem bonito já tem uma cadáver de tudo puxado puxado tua cara puxada não tá puxada não só só solta na minha cara e nessa fila tinha mais dois casais de BR e os dois leram o blog e parabéns parabéns muito obrigada esse pessoal aí foi entendido antes que a gente e falaram que foi super de boa atenderam em inglês ali papapum deram ali visto pra sete meses pra poder remarcar pra fazer a carteirinha né porque eles não fazem ali na hora mas é claro que quando chegou lá atendeu a gente toda em alemão por sorte eu tava falando certo nessa hora não sei que eu encarnei aí um ser alemão e consegui me comunicar ela pediu os dois passaportes a certidão de casamento o nosso Anmeldum o famoso Anmeldum também pediu o contrato de trabalho do Jean Wollerite e ainda pediu o seguro saúde daqui né que é obrigatório mas esse a gente não tinha no fim ela fez uma cara de né deu aí a parada pra eu procurar um emprego pra poder ter o negócio pra poder aplicar daqui sete meses de novo para o visto de cinco anos tudo bem fiquei faceira já tô com o papel aí o papel sulfite não é papel de pão mas tá tudo em alemão então eu não sei o que que vai ter treta se eu por exemplo ir pra Inglaterra e pra voltar e não entrar pela Alemanha porque é tudo alemão daí o que que eles vão vão pensar né mas eu entrei lá no site do Alemander e consegui marcar um horário bem pertinho assim lá pra 22 de maio só 22 de maio tendo que o meu negócio acaba dia 30 de maio então se tá pretendendo vir aí pra Berlim já pensa em fazer o agendamento agora se não der certo você cancela porque pelo menos você vai ter um negócio você não vai sofrer passar a madrugada como eu passei aí eu vou deixar mais informações lá no blog sobre esses paranauê aí o link da descrição no vídeo né o meu blog é purguri.com aproveita também dê seu joinha se inscreve nesse canal para muitos mais loucuras de informações e risadas e a gente se vê no próximo vídeo tchau nossa ficou uma bosta também mas a gente tenta fazer uns negócios diferentes aí a gente nem e parece que a gente se droga antes de gravar os vídeos mas não ooooh aaaauw